O que vai rolar a festa, todos lá, o povo do Gueto Será o que vai rolar a festa, o povo do Gueto O povo do Gueto, bota a mão em cima e bate na porta, vai! O povo do Gueto, bota a mão em cima e bate na porta, vai! O povo do Gueto, bota a mão em cima e bate na porta, vai! O povo do Gueto, bota a mão em cima e bate na porta, vai! Viver a emoção, enra teu coração, pra ser feliz a vida inteira Mas é lindo meu sorriso, brilho nos seus olhos, eu quero ser feliz Doce dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jardim Um amor que não é brincadeira, derrubou-me Um amor que não é brincadeira, derrubou-me Quero ver! Mais uma vez, mais uma vez! É o meu amor que não é brincadeira, derrubou-me Vem comigo, Maraca! A minha soltitude foi você cair do céu, minha paixão Viver, viver a emoção, ganhar meu coração, nasce feliz a vida inteira Mas é lindo meu ser Cristo, vivo de Deus a Deus Eu não sei o que é detected entre os meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jardim Chega-tô, chega-tô, resid care nomad ilustrativo No amor que não é brincadeira Vamos fazer o grito de quem é o mais vejo do Brasil e do mundo? Pra cima